Quem sabe assim, você vai aprender que agora A América não vou te sofrer, mas faz o que? Mas uma vez, você só quis amar a você Agora eu comprei por mim Já parece riroso de um lado Quem sabe assim Você vai aprender a amar Quem sabe assim, você vai aprender que agora A América não vou te sofrer, mas faz o que? Mas uma vez, você só quis amar a você Agora eu comprei por mim A América não vou te sofrer, mas faz o que? A América não vou te sofrer, mas faz o que? A América não vou te sofrer, mas faz o que? A América não vou te sofrer, mas faz o que? A América não vou te sofrer, mas faz o que? A América não vou te sofrer, mas faz o que? A América não vou te sofrer, mas faz o que? A América não vou te sofrer, mas faz o que? A América não vou te sofrer, mas faz o que? A América não vou te sofrer, mas faz o que? A América não vou te sofrer, mas faz o que? A América não vou teんな... A América não vai te sofrer, mas faz o que? A América não vai te成swir E aí Pai, Pai, Pai Pai, Pai, Pai Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos